Lewis Hamilton vence o GP da Toscana, sua vitória de número 90 está apenas a uma vitória de se igualar a Michael Schumacher se tornar o maior vencedor de todos os tempos na Fórmula 1. Uma corrida onde reinou o caos, mas mesmo no caos a Mercedes mantém a normalidade fazendo uma dobradinha sem dificuldades. Lewis Hamilton que largou na pole position perdeu a primeira posição para Walter e Bottas na largada, mas um acidente ali envolvendo o Max Verstappen que largou bem, mas depois perdeu potência no motor, foi ficando para trás e foi acertado e aí se envolveu com o Pierre Gasly, se envolveu com o Carlos Sainz, na verdade o Carlos Sainz foi um acidente um pouco mais à frente, já ficou fora da prova o Verstappen, outros carros também e teve um safety car que durou 5 voltas e quando teve a relargada o Walter e Bottas ele acelerou quando deu a bandeira verde e deu uma reduzida ali antes da linha de chegada e acelerou de novo, mas os carros que estavam mais atrás acabaram vindo em uma velocidade muito alta, o Giovinazzi acabou acertando ali, o Magnussen causou um acidente que poderia ter sido de grandes proporções, infelizmente não aconteceu nada com os pilotos e a corrida teve a sua primeira bandeira vermelha. O Hamilton que tinha perdido a primeira posição na largada, na segunda largada recuperou, fez outra passagem sobre o Walter e Bottas e aí se encaminhou para a vitória tranquilamente. A corrida ainda teve uma outra bandeira vermelha que quando o Lance Stroll teve um problema e acabou batendo, teve uma outra bandeira vermelha, o Lewis Hamilton conseguiu largar, dessa vez largou bem e se manteve na frente. Outros destaques dessa corrida foi o Daniel Ricciardo que por pouco não chegou ao pódio, ele chegou até na terceira largada, ele chegou até a assumir a segunda posição, passando o Walter e Bottas, mas acabou sendo superado pelo finlandês e mais tarde para o álbum, que conquistou o seu primeiro pódio na sua carreira, o seu primeiro pódio aí para a Red Bull. O álbum estava precisando desse bom resultado, esperamos aí que seja uma virada de chave aí na fase do álbum, com que ele consiga aí alcançar bons resultados. Outro destaque também vai para o Charles Leclerc, que chegou na primeira parte da corrida a ficar na terceira posição, porém aí foi sendo ultrapassado um a um, chegou apenas na oitava posição, e o Sebastian Vettel com a outra Ferrari chegou na décima posição, na verdade foi a única equipe, além da Mercedes, que conseguiu pontuar com dois carros. Amanhã tem um podcast onde nós vamos comentar os destaques, surpresas e decepções dessa corrida, nos vemos lá, grande abraço a todos, até o próximo e tchau!